Tente não rir com a reação dos atleticanos perdendo de 2x0 para o Cruzeiro. Eu peguei ali a transmissão do canal Atleticano, um canal que realmente é muito bom e eu achei muito engraçado as reações dele. Assisti praticamente duas a duas horas e meia em velocidade rápida e separei para vocês os principais recortes. Quero ver vocês tentarem não rir desta. Só que antes família, meu nome é Renato Gasparino e estou aqui dando início a mais um conteúdo em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Antes de começarmos por aqui, eu peço que deixem o seu gostei e que se inscreva no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora família, tente não rir com a reação dos atleticanos. Na hora da zaga o Juizão já parou. E não foi nada. Impedimento, impedimento. Impedimento, Paulinho. Ah, bom, porque falta não foi nada, né? O cara caiu ali. Mais uma vez, mais um corpo estendido no chão do time do Cruzeiro. Branco Galante, oito minutos de domínio do Galo, né? Americano. Já começou em Juizão. Juiz é ruim demais, né? Aliás, o Reblin não falou qual o seu placar. 3 a 1. 3 a 1? 3 a 1. O meu? O Galo vai ganhar de 1 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo de... O meu é 4 a 0. E vem agora... O cara foi o Otávio que fez a malandragemada. Desculpa. Vem ali o time do Cruzeiro pela direita. Eu não sei quem é. Não conheço esses jogadores do Cruzeiro. Fala aquele moço. Fica tudo certo. Vem ali o... Você não enxerga? Não. Não enxerga e não conheço também. Ele é um... Falta batida. Vou apresentar pra você. Ele volta. Escarpa. Escarpa. Boa bola. Vai, garota. Sua senhora, Edelilson. Tá sozinho, Edelilson. Demorou demais. Paulinho, o dribleu. Vai, passei, bateu. Deve, perdeu. Sobrou pra quem? Pra eles a casa. Eu não acredito que esse goleiro defendeu. Não é só isso não, Beto. O Edelilson tava livre. O Paulinho conseguiu fazer o mais difícil, que era driblar o zagueiro. E o goleiro do Cruzeiro, o Breno Galante, fez milagre. Ó, gente, que arrancada, hein? Que arrancada do Paulinho. Fez tudo certo. Na hora que ele cortou pra esquerda, aí o Rafael cresceu na frente dele. Fez uma grande defesa. O Rafael Cabral, hein? Mas que arrancada do Paulinho. E tá aí, ó. O Igor Gomes já em campo no lugar do Zarate. Meu, cara, o drible do Paulinho foi perfeito, cara. Nossa, foi aqui, ó. Tudo bem, jogada podia ser no Edelilson. Mas ele fez a jogada de um jeito que ele limpou e ficou na cara do gol. É, exatamente. É porque o Rafael Cabral fez uma defesaça. Fez uma defesaça. Pô, tá na cara do gol. Vem agora o time deles. A bola. Tá querendo o jogo, o Hulk. Jogou, mas sobeu pro galo. Paulinho. Não, o juiz parou. É porque bateu no juiz? Bateu. Bateu no juiz. Ah, não, então tem que parar mesmo. É porque bateu nele mesmo. Por isso que eu... É, se fosse no cara do Cruzeiro. É, por isso que eu nem empolguei por causa disso. Porque eu sabia que ia parar. O Cruzeiro tava lindo. Eu fiquei quietinho aqui que eu falei assim, velho, não vai continuar, não adianta. É porque bateu no juiz e no cara do Cruzeiro. Bateu nele, ele deu um sorriso e falou, Hulk, desculpa. No último, o galo podia dar uma pressãozinha, hein. Ô, Breno, até agora. Breno, o placar vai ser assim, um azeiro no primeiro tempo. Tem que ser, né? Segundo tempo. Pra você ir pro Rodízio, Breno. Lá no que você quiser. Bebe bife ou porcão. Olha aí o galo chegando ali, ó. Vamos lá. Vamos andar pra cinco minutos, acabou. Cruzeiro tá... O jogo tá pau a pau, né? Cruzeiro tá melhor. O jogo tá pau a pau. Cruzeiro também não leva perigo. Mas é o time do corrível do Cruzeiro, né? A gente tem que jogar mais. Bola da cabeça. Pelo amor de Deus. Isso aí, isso aí, o Rafael Cabral caiu ali. Aí, ó, jogaram outro copo de cerveja. É, tô gente. E agora o Marlon tá pegando o copo pra poder dar pro juízo, Alão. É lógico. Até hoje, tem imbecil que vem ao estádio e joga copo no gramado, gente. Tem que pegar o cara desse. Tem que pegar o cara e pôr pra fora. O segurança já tá indo pro meio da torcida pegar o cara. Tem que pegar. Pega e põe pra fora. Cara, tinha que ter uma regra seguinte. Pegou o cara, ele vai embora, irmão. Ele vai embora. Vai embora. Pra prender, velho. Cara, é impressionante. O pessoal tá dedurando. Tem que dedurar mesmo. Tem que dedurar e pôr pra fora. Tem que arrumar a falta. Não interessa aonde. O Bracinho de Jacaré. Vem ali o Cruzeiro. Zé Ivaldo fez o passe pelo meio. Vendo, agora com o virado do tempo, você tá achando que vai ser quanto, hein, pro Galo? De quanto que o Galo vai ganhar? Eu já achava que ia ser 2x0. Continuo achando. 2x0? Tô achando que ia ser 2x1, viu? Apertou um pouquinho aqui as coisas. Acho que vai ser 4x0. 4x0, só no segundo tempo. Ai, meu Deus. Tem que ser o escape, já jogou comigo de lateral esquerda. Olha o Saravia, velho. Olha o Saravia, ele não consegue matar a bola, velho. Meu Deus do céu. Aí, ó, o Felipão chamou o Pracidé. Vai falando. É assim isso. Chama o Pracidé, troca a ideia. Cara, pelo amor de Deus. Que futebolzinho do Atlético hoje. Vem ali o Cruzeiro, 30 minutos aí do segundo tempo. E mais um clássico aí que o Cruzeiro, na minha opinião, joga melhor que o Atlético. Hoje não é aquele muito melhor, mas tá melhor. Mas tá melhor. Jogo na direita. Pro João Pedro. Olha o passe por dentro. Boa jogada do Cruzeiro. Tirou errado a defesa do Galo. Meu Deus, se o cara toca, eles fazem o gol. Cara. Ô, diretoria, traz o zagueiro, pelo amor de Deus. Cara, olha o Jimerson e o Rabelo, a bobagem que eles estavam fazendo. O público é a renda aí, Beto. 42 mil. Cara, é inacreditável essa defesa do Atlético. Olha os dois patentes aqui que eles já estavam arrumando ali dentro. Olha, eu acho que foi pênalti, viu? Dois milhões e meio. Ô, Beto, eu acho que foi pênalti. Olha isso. O cara puxa o Hulk, olha. Fica olhando. Vamos ver se vai autorizar. Se autorizar ali, acabou. Eu pausei aqui. Eu pausei, depois eu vou pra frente. Escantei pra eu conseguir. Matheus Pereira, jogo fechadinho. Cabeçada defensiva. Briga ali o Galo. Nova cabeçada do Cruzeiro, tá sozinho. Tá impedido, tá impedido. Gol do Cruzeiro, mas agora é rezar pra ter impedido. O Bandeirinha não deu, não. Mas pra mim tava impedido, viu, Breno? Não é possível, não é possível. Ô, 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 Breno. Não é possível. É rezar. Ô, Breno, e na minha visão aqui, tava impedido. Daqui eu não consigo ver, não. O Bandeirinha correu pro meio. É, não, sim, a gente viu aqui. É, sempre, é, o negócio é sempre fica um, sempre fica um. É, sempre tem um maldito, né? Não é possível, fica o mesmo fio. Eu tô falando que tava um jogo estranho. Ah, aqui, Beto. Olha aqui. Tá, gol, gol legal. Foi gol legal, Beto. Agora eu entendi. Tinha um cara aqui na direita do campo. Um animal, demorou um ano aqui. Um ano. Foi pra fora do campo e voltou. Isso. Mas antes, Beto, olha aqui. E eu tenho pra mim que foi pênalti. Ah, agora já é. Não, já é, já passou. Eu queria te mostrar. Põe ele, tio. Põe ele. Aqui, ó. E o Galo vai perdendo pro Cruzeiro em casa de novo. De novo. De novo. E eu vou falar um negócio pra vocês. Pode, pode acontecer alguma coisa. Pra mim, o Galo vai perder. Esse time em campo hoje, mais uma vez, o Cruzeiro joga melhor que o Atlético. O Cruzeiro... Ó o Marlon, no acontecido do Atlético. O que que foi fazer, Dio Cris? Ele fez coraçãozinho, no acontecido do Atlético e já... Não, rápido foi jogar. Já voou o copo dentro do campo. Mais um imbecil aí. Mas, cara, pra mim, eu acho muito difícil. O Atlético tá entregue dentro de campo de novo. Não, os caras não tão jogando. O Felipão não sabe o que faz. É o Paulinho que sempre no Atlético tem jogado bem na esquerda. Hoje tá na direita. É o treinador assim, cara. Não sabe o que faz, velho. O Atlético vai perder de novo pro Cruzeiro em casa. E agora tu se devolve. E tem que vaiar mesmo. Mas tinha que vaiar muito esse treinador também. Hoje é dia que não tem entrevista. Vai passar tudo sem... Só o Everson aqui. Olha o lançamento na direita. Quem sabe agora matou. Olha o passo em cima do goleiro a escanteio. Escanteio. Ah, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Vai entrar o Kardec. Jogaram cerveja estourando em mim todo. Vai tomar... Eu só escutei o Bruno. Puta que pariu. E molharam todo. Molharam todo. Sacanagem, pessoal. Vamos lá. Escanteio pro galo. Então põe o Kardec em campo então, pô. Já que é escanteio. Meu Deus. Um contra um. Um contra um. Driblou. Vai sair. O segundo não. Agora a batida. Gol do Cruzeiro. 2 a 0 pro Cruzeiro. 2 a 0. Parabéns pra esse time aí, ó. Parabéns. Bando de... Pra lá. Beto, contra golpe. Cruzeiro pegou a bola em velocidade. Correu pro lado direito. O zagueiro, que era o... O volante, já arrumei. O volante, que era o Otávio, não sabia o que fazia. Não conseguiu dar o combate. E aí chega e faz o 2 a 0. Era verdade, seja dito, o Filipão cagou na primeira substituição que foi entrada o Igor Gomes. Avisei. Não joga nada. Não jogou nada. Era o Pavon pra entrar na direita. E no segundo tempo, Paulinho que joga do lado direito, de repente, vai pro lado esquerdo. Ó o torcedor tentou invadir lá, Beto. Ó, ó, ó. Ó o Tantiscope jogado. Não, e também o torcedor tentou invadir. Não, naquilo ali o cara tá... Sem camisa lá. Nossa, tentou invadir. E o Hulk tomou o cartão lá dentro. É, aí o jogador do... Muito bom, parabéns, galera. Ó o Zé Ivaldo. É, é. Provocando a do Cidadão do Zé Ivaldo. Então assim, olha lá, os caras lá tentando invadir, Beto. Ó a confusão ali. Ridículo. Ridículo o time do Atlético. Só isso. Não, e torcedor... Ridículo, torcedor indo embora. E não pode jogar nada no gramado. Mas que merecia uma pipoquinha. Merecia. Ó, minha opinião é o seguinte, né, cara? Que o Filipão, na minha opinião, substituiu o Mauro. O Atlético não conseguiu entrar bem em campo. O Atlético não jogou absolutamente nada no segundo tempo. Vem falando, vem falando. Depois dos 10 minutos ali, onde você tinha uma partida equilibrada, o Cruzeiro domina o jogo. Jogou muito melhor. E o Filipão caga nas substituições. Cagou no treinamento. Talvez a palavra não seja cagou. Mas o Atlético não está bem treinado. A gente conseguiu uma vitória aqui sobre o Democrata. Ridículas que também tem que botar na conta dos jogadores, sim. Tem que botar. Merecem ser vaiados, xingados hoje. Merecem, sim. E uma pipoquinha na saída também merece. Bem, o Atlético tem jogando muito mais com esse time e não joga. É lamentável, lamentável, lamentável. Lamentável. Tem que ser vaiado, tem que vai a mesa, tem que mandar tomar caju. Tem que cobrar mesmo. É, mas que passo sobrou. Viu, sobrou para o Galo. Jogou na área. Olha o gol. A cabeçada defendeu. Nova cabeçada. Tira o Cruzeiro. Não consegue nem fazer o gol. Nós não temos nem sorte, né, Beto? A bola aérea ali, o Atlético, vai com a cabeçada que não é testada, né, Beto? É com a cabeçada altinha, que a bola sobe, assim. Não ia dar em nada mesmo, não. Agora, Beto, é... Escantei cobrado. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. E espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!